Centro Sócio-Educativo Edson Mota, que fica no bairro de Mangabeira. Adolescentes iniciaram um motim em três dos oito pavilhões que existem lá. E aí tiros foram ouvidos, os parentes desses adolescentes ficaram desesperados em busca de informações. Então bora ver como foi. A rebelião começou no início da tarde no Centro Sócio-Educativo Edson Mota, no bairro de Mangabeira. Várias viaturas da polícia foram acionadas para conter os menores. O golpe participou da operação e até um drone foi utilizado durante a operação policial. O primeiro passo agora é deixar tudo dentro da normalidade. A partir daí, a polícia e o sistema penitenciário vão procurar saber qual foi o motivo real para ter se dado esse fato. Vários tiros foram ouvidos. Mas segundo a polícia, a munição utilizada era de borracha para a contenção dos rebeldes. Do lado de fora, familiares estavam aflitos. Alguns chegaram a passar mal. Peguei agora. E aí falaram o que para a senhora? Mandou eu sair daí, né? Que disse que estava calmo. Essa dona de casa tem um filho de 17 anos recolhido há seis meses no CEA. De acordo com ela, durante a visita da quarta-feira, o clima no centro estava diferente. Ele estava falando que alguma coisa ia acontecer, que ele estava pressentindo que ia acontecer. E hoje está desse jeito. O centro atende atualmente 134 menores que cumprem medidas socioeducativas. A rebelião teria começado em três dos oito pavilhões que compõem esta unidade. De acordo com o presidente da Fundac, cerca de 70 menores podem estar envolvidos nesta rebelião. Alguns se recusaram a entrar para os quartos, certo? E em seguida começaram a forçar as grades, conseguiram quebrar os cadeados em umas grades e saíram. E dois outros blocos saíram também, mas não fizeram uma tentativa de fuga. Subiram para o telhado do bloco, que é o bloco C. Olha só, de acordo com a direção, também de acordo com a polícia, poucas horas depois a situação teria sido controlada por lá. Por volta das quatro horas da tarde, as equipes da Polícia Militar, SAMU e Corpo de Bombeiros deixaram a unidade. A situação já estava controlada, mas os parentes continuaram no local em busca de informações. Depois de uma rápida reunião com os familiares, aqui na entrada do Centro Socioeducativo Edson Mota, a direção resolveu permitir a entrada de alguns parentes. O objetivo é tranquilizá-los através de um contato direto com os menores infratores. O acordo foi feito através da intermediação da presidente da Comissão dos Direitos Humanos, da Câmara de Vereadores de João Pessoa. Foi tomada todas as medidas pela direção, pela presidência, né? Não tem nenhum adolescente gravemente ferido para desconstruir isso, né? E as mães e os pais estão ali. Foi pactuada uma comissão de pai e mãe que entraram e foram ver, mas o que eu vi lá, eu não entrei nas alas, eu fui até a parte do atendimento socioeducativo, mas está tranquilo. Está tudo sob controle, a segurança foi reforçada, os meninos já estão tranquilizados. Alguns meninos se acidentaram realmente, inclusive o meu levou ponto na cabeça, mas no momento agora está tudo sob controle. Eu entrei, pude ver que o ambiente está tranquilo e eles estão só fazendo a limpeza do ambiente, né? Porque nada foi afetado nas celas, mas os meninos que se rebelaram subiram no telhado e quebraram o telhado. Então, os outros estão fazendo a limpeza do ambiente. Bem, hoje de manhã a nossa produção tentou entrar em contato com o Noaldo Medeiros, que é o presidente da Fundac, para saber os motivos dessa rebelião. Mas ele não atendeu as nossas ligações. Então, é preciso que a gente entenda o que realmente aconteceu aí, por que que esses adolescentes resolveram se rebelar. Para toda rebelião existe um motivo, né? Então, até agora, as informações repassadas à imprensa é de que a situação foi controlada, mas ninguém fala no motivo. E aí é preciso entender melhor, e isso até mesmo para tranquilizar a família desses adolescentes que estão lá no CEA, né? Nesse Centro Sócio Educativo. Então, a gente segue acompanhando tudo o que acontece por lá. E o grupo suspeito de assalto.